Uma louca na área, Marcela, né? Ela colocou no vídeo, telefones de empresários e contratantes, dicas. Ela colocou, tem um empresário disponível? Então, Marcela, o ideal é você, não adianta eu te apresentar um empresário se você não tiver público para ir nos shows, né? Porque o empresário, como eu já falei até em outros vídeos, a moeda corrente dele é o público que vai te assistir. Se você não tiver fã, você não tem nem como negociar com o empresário, tá? Ele sempre fica atrás de público. Se você tiver público, você tem a palavra-chave. No vídeo Como Conseguir um Empresário Artístico, Dilo Branco. Alexandre, boa tarde. Me chamo Danilo Branco, sou de São Paulo, capital. E primeiro, quero parabenizá-lo pelo vídeo. Segundo, queria te dizer algumas palavras. Não tenho a ambição de ser famoso, artista é coisa parecida. Mas por uma obra do criador, comecei a compor músicas e poesias. E não parei mais. Como faço para estar apresentando esse trabalho para algum intérprete? Desde já agradeço de coração tua atenção. Um forte abraço para ti. Pessoal, então tá aí, ó. Dilo Branco é compositor, faz letras, tá? E músicas, olha que bacana, tá? E eu deixo aí teu nome, tá? Dilo Branco. Seria interessante você colocar seu número de WhatsApp aqui. Aí no próximo vídeo, eu falo aí indicando o teu WhatsApp, coloco na tela, tá? Falando que você tem interesse em fazer parcerias com pessoas que às vezes... Porque tem muitas pessoas que fazem a letra, mas não conseguem fazer a melodia. E você já é músico, isso aí já facilita bastante. Quem tiver interesse, tá, pessoal? O Dilo Branco tá procurando parceiros, tá? Então tá aí o recado, tá, Dilo? Seja muito bem-vindo sempre, tá? E também no inscritos talentosos número 17, ele colocou... Boa noite. Como faço para enviar um vídeo para ti? O... O Dilo... É só você ser inscrito do canal e mandar um link aqui para mim no vídeo mais recente que tiver no canal, tá? Falar... Ó Alex, esse daqui é o link do meu vídeo do YouTube, quero participar no quadro dos inscritos talentosos, tá? E aí eu te coloco, tá? Eu vou ouvir, ver se tá com uma qualidade o vídeo e o instrumental, assim, satisfatório, né? Se tiver muito ruim a imagem e o som, aí infelizmente não dá para participar, tá? Mas se tiver com uma qualidade, assim, mediana, assim, tal, eu não sou exigente não, tá? Você pode ver que os últimos... A galera tá mandando um vídeo tocando no celular e eu tô colocando os vídeos aqui, tá? Então fica tranquilo que se tiver satisfatório eu já te coloco aqui no próximo quadro, tá? Só peça um pouquinho de paciência porque tem muita gente entrando nesse quadro aí, tá? O Lucas Christian falou sobre a academia do importador, tá? Ele falou, na moral, não faz isso, não faz isso, vai perder a credibilidade do seu canal. Fiz o cadastro e paguei, mas todo dia ele muda a plataforma e cobra mais para garantir ter acesso. Sério isso, Lucas? Porque eu sou afiliado do Hotmart, tá? Eu tenho curso na plataforma e o pessoal de lá é extremamente idôneo, são profissionais extremamente sérios, né? Se você quiser, eu posso até verificar isso com a própria plataforma, tá? O que você tá apontando aqui. Se tá prejudicando você de alguma forma, tá? O consumidor, né? O cliente que tá consumindo. Agora, se ele mudar a estrutura, ele pode, tá? Isso daí sem prévio aviso. Aliás, isso aí qualquer empresa faz, tá? Agora, para garantir ter acesso, sinceramente não entendi o que você quer dizer com isso, tá? Mas ele pode mudar, assim, a estrutura do site, para deixar cada... Do site não, dos vídeos, né? Dos tutoriais, para deixar cada vez melhor. Melhor para você que tá aí do outro lado da tela. E você tem direito de assistir porque você adquiriu o curso, tá? Então tá aí a informação. O Moisés, no Escritos Talentosos número 24. Moisés tá falando parabéns a todos, muito bom, muito obrigado, tá, Moisés, pela participação de sempre. No mesmo vídeo, o Vanildo Rodrigues também. Parabéns para essa galera e parabéns para você, Alexandre, que dá essa abertura para eles. Agora, Alexandre, saberia me dizer se eles registraram suas músicas na ABL ou apenas na forma digital na internet? Olha, aí seria interessante você questionar com cada um das pessoas, tá? Estão participando do quadro. Porque isso daí é uma coisa muito pessoal, né? Eu não saberia te dizer, tá? Essa daí eu vou ficar te devendo. Abaixo na descrição tem o link dos vídeos e tem o acesso direto ao canal deles, tá? Vanildo. E aí você pode esclarecer essas dúvidas com eles relacionadas ao registro, tá? No Escritos Talentosos também 24, a Valkyria Diniz. Muito obrigado também, tá, Valkyria? A Valkyria também apoia o canal no link que tá aqui embaixo. É uma patrocinadora do canal, é uma contribuidora do canal. Muitíssimo obrigado, tá, Valkyria? Saiba que, como eu já mencionei, pelo fato de você ser apoiadora do canal, você tem bônus. Meia hora de bônus comigo no Skype, você escolhe o dia e a data pra falar sobre qualquer tema. Além do que também se você tiver alguma dúvida. Relacionar até o próprio curso, tá, Valkyria? Deixo em aberto aqui pra você, você que tá fazendo o curso. Se você também pode me mandar dicas, tá? Dicas, críticas também, tá? Construtivas, né? Falando sobre o que pode melhorar no curso. O que você sentiu falta no curso. Tudo isso aí é bom pra aprimorar cada vez mais. Eu tô desenvolvendo agora pra colocar no curso, tá? Você que já adquiriu, você vai pegar isso aí tudo gratuitamente, tá, Valkyria? Teoria musical. Vou colocar várias progressões musicais com várias levadas de nota. Aí só alterando o tom. Quer dizer, vai dar pra você usar pra criar qualquer tipo de música. O emprego. Vai ser bem legal isso aí que eu tô elaborando nesse novo curso. pra colocar no mesmo curso que você já adquiriu, tá? E vai ser bem bacana sim, tá? A Valkyria aqui tá fazendo uma elogia do pessoal que criou a música Se Você Morasse Na Minha Rua. Uau! Amei essa música. Aí, pessoal. Parabéns a todos os participantes e ao Alexandre pela iniciativa. Vamos que vamos rumo aos 10 mil inscritos. Estou aqui na torcida. Muito obrigado, viu, Valkyria? Eu também tô na torcida pras 10 mil pessoas. Até dezembro, né? Deus queira e abençoe que até lá eu consiga atingir essa meta, tá? Vou me esforçar pra isso também, claro, né? Mas mais uma vez, muito obrigado, tá, Valkyria? Pela presença e pelo apoio de sempre. E por estar sempre ativo aqui no canal. Muito bacana. E por estar sempre ativo aqui no canal.